Fala torcedor do Peixe, acabou de confirmar. Saiu agora. Atualização do time do Santos acaba de chegar. Mas antes de continuar já se inscreve aqui no nosso canal para não perder as últimas atualizações do time da Vila, pois vamos te manter informado sobre todos os detalhes no decorrer do tempo. Escalação do Santos. Orlando Ribeiro tem retorno de Miguelito. Poupado no último treino com bola, atacante boliviano participou de atividade com o elenco. Peixe enfrenta o Bragantino na segunda-feira. O Santos treinou neste sábado, no CT Rei Pelé, dando sequência aos preparativos para a partida contra o RB Bragantino, que será disputada na próxima segunda-feira, às 20h, de Brasília, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade na atividade foi a presença do atacante boliviano Miguelito, poupado das atividades com bola no treino de sexta-feira. Já deixe o seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Peixão que postamos por aqui. Obrigado e vamos continuando com a notícia do momento. O atacante Soteldo e o zagueiro Maicon seguem em tratamento de suas respectivas lesões musculares no departamento médico. Por enquanto, não há um prazo de retorno estabelecido para a dupla. Uma provável escalação do Peixe para o confronto fora de casa tem João Paulo, Natan, Maddison, Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches e Luan, Red Carlos, Sângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. O elenco do Peixe tem mais um treinamento, neste domingo, antes da partida contra o Red Bull Bragantino, pela 32ª rodada do Brasileirão. O clube da Vila Belmiro soma 40 pontos ganhos e tenta se reaproximar do grupo dos oito primeiros colocados na tabela. E você, torcedor do Peixe, na sua opinião, a possível escalação do Santos te agrada? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso time. Fique atento, pois a qualquer momento podemos trazer mais informação do Santos no campeonato.